Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta Nossa campanha aqui de astúrias mais que eu prazer ter vocês comendo Galera, tem uma coisa que tem me preocupado, nosso manpower não tá subindo, tá? Já tem um tempo que ele tá estagnado ali nos 30k Isso realmente me preocupa E a primeira coisa, deixa eu olhar aqui, estou sofrendo um atrito imenso aqui, né? Acho que eu não precisaria estar sofrendo tanto atrito aqui Vou começar a fazer min max dessas coisas aqui porque o negócio tá feio Eu preciso finalizar essa guerra Vamos terminar ela E daqui a pouco eu vou ter uma guerra aqui contra... Contra Marrocos E lá eu basicamente vou querer usar mercenários Vocês são mercenários De bom líder, certo? Na verdade não, eu posso jogar você fora, eu acho Talvez, maybe Né, deixa você por aqui Vocês vão pra cá Usar esses mercenários ali contra Marrocos É isso Cozenza, etc, 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 beleza Eu já comecei os cores que eu precisava Confesso que eu não me lembro Deixa eu olhar aqui Acho que já E eu estou considerando também, galera, nem fazer cores disso aqui Ao invés de ter vassalo Acho que talvez é uma ideia melhor É, eu preciso só soltar assim, né? Vamos fazer cores dessas cores Comecei com cores Desnecessários É, não Esse aqui Aqui eu não preciso Aqui eu preciso E aqui eu não preciso Tá, esse cara aqui eu não consigo fazer cores ainda, né? Ok Ok, ok, ok Vamos anexar isso aqui Anexar isso aqui E anexar isso aqui Assim que possível Tô fazendo O forte nível 4, ok? Deixa o forte sair e a gente anexa Ah, beleza Isso aqui tá sem fazer cores Perfeito Aqui eu estou fazendo cores em tudo Não, faltou isso aqui Ah, isso aqui eu estou Colonizando Beleza, ok Muitas colônias inúteis Estou na... What? Isso aqui tá errado, provavelmente O jogo é muito zoado, galera Tá bom Então eu faço 54 do Catos mensais Ah, por causa do War Happy aqui Por algum motivo Tá bugado A Inglaterra tá mudando 66 do Catos Por algum motivo Eu não tenho a mínima ideia do porquê Ah, você também é coisa Venha pra cá Aqui eu já tenho 10 regimentos Preciso de alguns canhões também Pra conseguir lidar com aquilo ali Ah, volte pra Toledo aqui Isso aqui tá errado, com certeza De primeiro, né? Deixa eu fazer isso E vocês, por favor, venham pra cá E esses caras aqui Eu vou deletar eles, pronto Voltar pra Sailors Ah, tudo bem Só preciso que isso aqui caia Isso aqui caindo Nós já vamos conseguir fazer O que nós temos que fazer Eu não preciso Desses caras Na verdade eu não preciso nem Dessa quantidade De canhões aqui Não preciso nem Dessa quantidade de canhões aqui Vamos usar o Manpower, galera Mano, 28% ainda não Beleza Vocês, por favor Comecem a treinar Vocês, esses caras Venham pra cá também Pra vocês treinarem E esses mercenários também Venham pra porta Do Marrocos Aqui Nós já vamos ter que Declarar guerra neles Ok O norte do Marrocos Tá me dando isso tudo De deve O norte do Marrocos É essa região aqui Que deveria Ser coisa assim Principalmente Tangers 142 pontos Uau É ponto pra caramba, né Mas tudo bem Vamos fazer pra ter mais controle Ainda desse Straight Destruindo Aqui Pronto Ainda não Por algum motivo Jogo Insiste em me trollar Perdão, galera Vocês menos vocês Vamos juntar aqui Deixa esses caras treinando Você tá sofrendo atrito Toledo Não suporta Aqui em Ávila Suporta Zoado, né Em Toledo Não suporta Mas em Ávila Suporta Deixa eu treinando Aqui é nóis 40k de unidades É isso que eu quero falar Preciso pegar meu próximo grupo de 10 Mas por enquanto não tá dando Quando eles causam os velhos Contra a França França, por favor Não vá zoar, cara Não vá zoar Tipo, o cara Realmente agora Ele quer Todas as minhas províncias Todas as minhas províncias É nóis É nóis, França De nada Pra ter te ajudado No início do jogo É aquele forte Da infinito Ele não cai Defender of the Fate Anglicano É nóis Ainda não caiu Esse em novembro Beleza Província convertida Acho que foi aqui Não foi não? Não, não foi não Grana Beleza Deixa eu pegar aqui Deveria reduzir Mas não vou não Isso aqui eu não pretendo Isso aqui também não Isso aqui também não Esse lugar aqui é onde Sinai Aqui embaixo Enquanto não terminar aquilo ali Eu não vou conseguir Nova nação colonial Deixa eu olhar Quem foi Aqui embaixo Foi Astúria Lusiana Perfeito Deixa eu ver Quem falta aqui galera Tem o Gustavo Pa Ferreira Eu sei que falta muita gente Mas eu não me lembro Quem Gustav Games Bruno Fabio Sequeira Deixa eu olhar por aqui Fabio Sequeira Etc Essa aqui vai ser Wolf Bullion Mais um padrinho do canal Se tornando colônia É nóis Tamo junto Wolf E a outra coisa É que nós vamos finalizar Essa guerra aqui com a Tunísia Porque Não quero prolongar Isso aqui não Beleza Thank you very much Tunísia É nóis Tamo junto No de tratado aí vai No less aliança com o City Porque Totalmente inútil Isso aqui também Não dá Quanto de grana dá pra eu pegar Até aqui dá Tá Isso aqui tá ruim né Tá zoando né Tá Agora Foi parecido Tchau Sei lá se foi O importante é que a gente entregou a guerra aqui Ah Beleza Então Isso aqui eu fiz Se Tô pensando em entregar isso aqui pra Clemson Eu vou entregar essa parte aqui pra Clemson Clemson Meu querido Toma Diretrade Não né Então agora eu vou ativar E Escoce é o seguinte cara Uau Tá com bastante débito hein Vamos pagar isso aqui Então as províncias Essa E essa aqui Monte Gemerei Ah Não É província Aqui província Gemerei 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 Whatever Ah Ainda não posso fazer cores aqui Tá tranquilo E esses caras Agora Vamos lá Vocês e vocês Por favor Venham pra cá Se unam Com esses caras aqui E Você E você Vem pra cá eu acho Ou talvez até pra cá Vem ficar na porta os otomanos treinando ali Meu tratado de paz com os mamilux Vai até quando 79 Daqui a pouco Isso que ainda não terminou Enquanto é de boa Os meus navios estão ali Não tem exército nenhum aqui em cima Ah Escócia tá com problemas ali Um pouco de problemas De colisão Estou ok Tem um rendimento perdido aqui Beleza Então o que eu vou fazer agora galera Eu quero passar nos meus vassalos Porque eu vi que tem um monte de vassalos Que tá devendo muita grana Deixa eu ver aqui Deixa eu ver nas colônias What What Tá zoando né Vocês viram o bug não viu Tá Você pode declarar guerra em alguém Não Porque você ainda não tem causas Beleza Você Deve 194 Ducatos Você tem Causas Beleza Também Império do Gustavo Bruno Por algum motivo Ele também não tem causas Beleza Legal Então ninguém tem causas Beleza É isso Você pode declarar Guerra Na Colômbia Friend de Colômbia E eu acho que você ganha Na verdade Deixa eu até olhar isso aqui Ah com certeza você ganha Com certeza você ganha Cuba Vou pagar seu débito E vou pedir pra você declarar essa guerra aqui Só vai Beleza Fábio Siqueira Você tem que tratar de paz Ok Ah Pra Ferreira Não tô devendo nada Tratar de paz Tá Tem alguém me trolando aqui Você não consegue declarar guerra aqui Em teoria Você consegue Não sei Essa mecânica é meio zoada Nunca entendo Eu tenho que declarar Por conta Eu tenho que mandar você vir aqui É isso Tupiniquim tem 6k E São Tomé Tem 3 Tá Vou declarar guerra Nos Tupiniquins E é isso Antes de declarar Boêmia What? Why? Tá zoando né 10 segundos antes Você me amava Aí agora que eu tô melhorando Minha relação com você Você não me ama mais Jogo zoado Deixa eu continuar Convertendo essas coisas aqui E por enquanto Eu não posso investir em nada É de boa né Maior chance por enquanto É minha ainda Então por enquanto Tá de boa Esses caras tão indo pra lá ainda Beleza É a parte de canhões aqui Tá de paz com o Marrocos Expirou Como esperado O capital deles Tá aqui Vamos lá Declarar guerra Por algum motivo Mali vai vir Ninguém se importa Holy War Isso Quantos exércitos vocês tem? 12k Aumento Ok Deixa os canhões virem E daí a gente faz Alguma coisa melhor Terminei meu Coisa aqui Beleza Hum Desse um dia De novo Com burgueses Trade Company Last 2 Não Bastion Starfort Fortress Em Málaga Meio mé Church Cathedral Em Barcelona Um pouquinho melhor De Barcelona Aqui Church Ou Cathedral Church Ok Só vai Essa Seja aí Vai Você Venha pra cá E depois Pra cá É isso Guerra Protestante No Portugal Interessante Juntar Todo mundo Aqui Deve ser Juntar 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 Estranho Porque Eu tinha Quase Certeza Que Tinha Uma Província Aqui Beleza Enquanto Marrocos Vai Ser Rápida A Guerra Agora Deixa eu Olhar Aqui Galera Meu Tratado De Paz Nas De Otomini Chalisco Etc Astecas Tudo Em 77 Ok Então Nesse Meio Tempo Gusta Games Calma Eu preciso Declare Essa Guerra Aqui Vou Chamar Potiguara O Objetivo Vai Ser Tomar Sergipe Mais Fácil Pegar Só Vai Todos Meus Vassalos Todos 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 Sismode Só Vai Espero que nem se move Bruno Carvalho Nem se moveu Três Novativas Ou Um De Estabilidade Três Pontos De Estabilidade É Uma Coisa Bem Interessante Vou clicar Aqui Três Pontos De Estabilidade É Deveras Interessante Esse Monte De Dinheiro Por E Pontos E Pontos I Don't Know Três Inovação Eventualmente Também vai se pagar O problema é Eu não estou fazendo Uma rank Eu estou Exatamente Estacando Inovação Tudo bem Três Inovação É melhor Porque vai fazer Eu pegar Isso aqui Mais cedo Então Você vai fazer Eu pegar Mais cedo Acho que vale a pena É tipo Isso Continuar Convertendo Coisas Bohemia Aí Você me ama Já Não Agora o cara Não me ama Mais É tipo Isso Antes ele me amava Agora não ama Mais O problema é que ele é inimigo Da common Elf E a common Elf Eu acho que ela está se preparando Para declarar a guerra Na Bohemia Acho que não Impressão Black News Queen Regency Conversa Sucesso Oh Deus Esses caras são terríveis São terríveis São muito ruins Os piores reis de todos Eu perdi um ponto de estabilidade E eu tenho Whatever Boêmia É como Elf Boêmia É o Royal Merch Não Eu vou me aliar com a Prússia Então Se a Boêmia não quer A Prússia quer Por favor Continuem Explorando Porque isso aqui dá prestígio Estão em prestígio Como nós estamos em prestígio 93 Ok Melhor o contrário Bem melhor o contrário Vou pegar províncias aqui Acho que não Marrocos está ocupando a Golden Coast Na verdade é Mali fazendo Não Marrocos Perdi meu caos bélico Contra a França Não pretendo declarar guerra na França Não Deixa eu ver Falando em guerra contra a França Deixa eu ver como é que está isso aqui Você nem movimentou o seu exército Cuba está zoando né Assim Não Você realmente está zoando Você tem uma guerra aqui para fazer Qual o seu problema Vou declarar essa guerra aqui Seismou Deu Bruno Carvalho E o Fábio Siqueira Deveria fazer alguma coisa Uou Olha isso Velho Eu não sei o que eles arrumam Sério Os caras conseguem Perder uma guerra Tipo simples Ai Ai Tá Você deveria estar treinando Não sei por que não está Vamos pegar a última coisa aqui Ok Seria bem ruim Declarar guerra nos otomanos Ainda no Age of Reformation Tá Eu preciso de um líder Aqui Para eu treinar Eu não posso rolar Crap Crap Os caras aqui não contam Ah Na verdade Conta Não consigo tirar ele de lá Forçado Certo Não Vou vir para cá Beleza E você coloque Não é esse Mas é esse Entrega Uau Marrocos Tá quase na África Já Na África central O Marrocos Tá quase na África Bela frase O Aca O Acano Beleza Dá para cair Por favor Mano 35% É o suficiente Vai Isso Pronto Tratado de paz Grana Velho Assim Você está Zoando Né Certas coisas Que é zoeira Os caras perderam a capital What the fuck Marrocos Como você está em Mídio entusiasmo Não faz nem sentido Eu anexei alguém Foi a galete Provavelmente tem algum soldado inútil aqui Algum exército inútil Deixa esse cavalo sair dali Que a gente vai deletar Eu não quero esse cavalo Mano Cadê o cara Meu Deus Travel time Tipo Infinito Thank you Continuar convertendo Para ganhar Influência Para pau E vamos clicar aqui Para continuar investindo Aqui Falando nisso Ah Você é Você é Coisa Menos mal Está correto Usar mais uns navios Não seria uma ideia Ter mais 10 navios Por que eu estou devendo tanto dinheiro assim Também não faz muito sentido Whatever Cara Como você pode estar em Mídio entusiasmo Tipo Não faz nem sentido isso Tentar pegar esses marroquinos aqui Assim Você poderia ter me esperado Né Clemson Obviamente Isso ia dar errado Não sei que ideia Foi essa Tem um empréstimo Porque eu estou gastando 13 do catos De alguma forma Quatro As colônias são essas Eu tenho uma aqui Ok Outra aqui Três Quatro Cinco Seis Tá bom É por isso Seis colônias de uma vez Isso explica Tô com vontade de dar Abandon Abandon aqui Na verdade vamos fazer isso Eu já declarei minha guerra aqui então Tá ótimo Pronto Deus do céu Velho O cara conseguiu Ir lá E zoar meu war score Obrigado Precisando também Conceito isso aqui Grana É isso aí Não faz sentido Pedir war reparistas aqui Não faz sentido nenhum Vai tudo bem É nóis Tranquilo Tá achou o cara Esse cara vai sofrer Tipo Full Ele vai sofrer Ok What Jogo troll Eu nem te conheço Tá zoando Eu realmente nem conheço Ming Olha Conheço agora Porque o cara Me anunciou como rival Faz sentido nenhum Ming Deve Estou à frente Estou à frente dos outros Derps Falando em A frente dos outros Derps Ver se tem algum lugar Aqui que vale a pena Tenção Mindful Consigo Tenção Mindful Consigo Aqui também Vamos fazer isso Acho que eu não pago nada A mais Por isso É Eu ainda não tenho mil Oh crap Tá bom Ficar tão acima Assim do Governing Capacity É bem ruim Estou 50 pontos Acima do Governing Capacity Uma coisa que eu poderia fazer É vir Aqui na Fonte Governo E clicar aqui Duas vezes Para aumentar Meu Governing Capacity Uma Duas Na verdade Três Três Pronto Isso me deixa Livre Sete pontos livres Ok Beleza Pronto Eu estou anexando Lens Agora Ah Cara Ah Agora você foi para Low Entusiasmo Não faz sentido nenhum Meu War Score Está tão baixo Mas tudo bem Eu não quero nada De você mesmo Me dá grana Não consigo pegar grana Fala sério Beleza Tchau Quero perder tempo Com você não Esses caras Todos aqui Venham para cá Por favor Vamos nos preparar Aqui Provavelmente Contra os mamelucos Agora Que tem um exército Infinito também Yes Tá Ei França Você deveria ser Meu amigo Ei Bohemia Você também Deveria ser Minha amiga Eu não sei Exatamente o que fazer Para deixar ele Meu amigo Fluence Nation 400 Ducatos Não está valendo a pena Não 400 Ducatos Está ruim Ei Dinamarca Você está sendo invadida Cara E aí Contra o Máscara O cara Deve estar Desesperado Né Do tipo Alguém me ajuda Pior que Máscara Está ficando Mais forte Cada vez Cada vez Que passa Isso é ruim Isso é bem ruim Estão se aproveitando Da nobreza Da Dinamarca Talvez eu Devesse ter Tentado Salvar Dinamarca É Eu deveria ter Feito isso Máscara Agora tem 99k De exército De alguma forma Mais 217 Meu Deus Cara Isso aqui Está ficando Cada vez Mais interessante Eles pegaram Ideias ofensivas Como Máscara Pode estar Tão grande Né Uau Esse time Máscara E otomanos Aqui está Interessante Bem interessante Galera Eu vou encerrar Vou encerrar Esse episódio Aqui Espero que vocês tenham gostado Aquele abraço E até mais Tchau Tchau